Não sei por que insisto tanto Se você sempre faz de mim o que bem quer Se é ao teu lado, sinto um pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo, por quem andas, aonde vais Mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim É como um prêmio, eu recebo teu abraço Sobornando o meu desejo tão antigo Me fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva te querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cumprês, nós dois somos culpados No mesmo instante que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E só assim que eu perdoo os teus deslizos E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras portas não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Mai, na, 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 na